Eleições 2018, o voto na Record. Obrigada, Felipe. Encerramos aqui o programa especial das eleições do segundo turno em todo o Estado. A cobertura completa você acompanha no Balanço Geral Manhã e no Fala Pará a partir das seis e meia. Continue agora acompanhando o Domingo Espetacular. Uma ótima noite. Eleições 2018, o voto na Record. Legenda Adriana Zanotto